É o item de número 5, relativo ao reajuste tarifário anual deste ano da Cooperativa Aliança, a Coopera Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto. Diretor Relator, Rodrigo Limpe. A Coopera Aliança é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 37 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa faturamento anual da ordem de 81 milhões de reais. Em 28 de agosto de 2017, a SGT, por meio da nota técnica 196-2018, consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2018. Em 15 de agosto de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Cooperativa Aliança as planilhas finais de cálculo do RTA de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652-2015. A Procuradoria também já se manifestou sobre esse item. O reajuste tarifário anual da Coopera Aliança conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 14,51%, sendo 17,28% em média para os consumidores de alta tensão e 12,71% em média para os de baixa tensão. A diferença do efeito entre os consumidores de alta e baixa tensão deve-se notadamente ao aumento dos valores da CDE a uso, que afeta de forma mais significativa os consumidores de alta tensão. O efeito médio de 14,51% decorre do reajuste dos itens de custos de parcela A e B, contribuindo para o efeito médio negativo em menos 3,33%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, levando a uma variação negativa de menos 8,61% no atual reajuste, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de revisão tarifária de 2017, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma variação tarifária de 26,44%. O gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram a efeito médio. A tabela 2 apresenta os itens de custo também que conduziram a efeito médio. Como se observa na tabela acima, os custos da parcela A representam 73,24% dos custos da concessionária, contribuindo negativamente em menos 3,98% na composição do índice de reajuste tarifário, sendo destacado a seguir os itens mais representativos. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito médio tarifário de 2,66%. Destaca-se o aumento do orçamento da CDE a uso, que contribuiu para um aumento do efeito médio de 2,83%, já considerando a utilização dos valores previstos na audiência pública. Por sua vez, os custos de transmissão corresponderam a um efeito médio de 0,91%, decorrente do aumento das tarifas de uso do sistema de distribuição da concessionária supridora Celesc, aprovadas recentemente por meio da Resolução 2436, de 13 de agosto de 2018. Já o custo de compra de energia contribuiu para uma variação negativa em menos 7,55% no efeito tarifário médio. Essa redução decorre do restabelecimento de parte do desconto na tarifa de energia a ser paga a Celesc, que é a supridora da Cooperaliança. Ocorre que desde 24 de outubro de 2017, com aprovação do submódulo 8,5% do PRORET, foi estabelecido um novo limite de impacto tarifário em 10%, quanto da redução dos subsídios. Isso fez com que o patamar de desconto fixado no processo tarifário de 2017 em 20,88% fosse elevado para 41,35%. Assim, esse efeito mais do que compensou o aumento de 12,85% da tarifa de energia da supridora Celesc. Como se verá adiante, essa sistemática trouxe aumento significativo, trouxe também significativo impacto nos componentes financeiros. No que se refere aos custos da parcela B, estes representam 26,76% dos custos da concessionária. Sem incremento correspondeu a 0,65% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores, decorrente notadamente da variação do IGPM de 8,24%, subtraído do fator X, de 3,35%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes P, D e T, definidos na última revisão tarifária em 1,64% e 0,64%, respectivamente. Já o valor do componente Q foi de 1,08%, calculado conforme a metodologia definida no PRORET. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, explicitando a proporção da fatura de energia que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, de transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais e dos tributos. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o componente negativo em pouco mais de R$ 10 milhões, referente à diferença de desconto na tarifa de energia, como dito anteriormente, com impacto de menos 12,52%. Para fim de alocação tarifária, esse valor foi dividido nos três últimos componentes indicados na tabela 4. Outro item de impacto relevante foi a neutralidade da parcela à energia, que elevou o efeito médio em 3,78%. Deve-se fundamentalmente à diferença associada ao componente financeiro negativo de menos R$ 13.790.194,00, para a compensação referente ao desconto de 49,86% na tarifa de energia no período anterior à revisão tarifária de 2017. Ocorre que, como consequência da redução das tarifas na revisão de 2017, houve forte expansão do mercado cativo, com migração dos consumidores livres. Por isso, o montante efetivamente faturado acabou sendo significativamente maior que o previsto, o que foi determinante no valor calculado para a neutralidade da parcela à energia. A tabela 3 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Um outro ponto que merece destaque, conforme a nota técnica 196 da SGT, é a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos, 29,43%, e as variações do IGP-MPCA, de 72,17% e 70,17%, respectivamente, no mesmo período. Neste caso, a evolução da tarifa da distribuidora é bem inferior aos índices de IGP-MPCA. Por fim, enquanto a subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela CCE e a Coopera Aliança, em relação às competências entre agosto de 2018 e julho de 2019, é de R$ 1.187.414,94. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre agosto de 2017 e julho de 2018, bem como um ajuste referente à diferença retroativa de desconto na tarifa de energia de suprimento da CELESC. Portanto, diante do exposto do que consta do processo 48.500.003152.2018-97, voto pela emissão de resolução homologatória a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Coopera Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,51%, sendo 17,28% para os consumidores de alta tensão e 12,71% para os consumidores de baixa tensão. Fixar a TUSD e a tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da Coopera Aliança. Fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Coopera Aliança. E homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Coopera Aliança, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Coopera Aliança, que é a cooperativa Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2018, nos termos do dispositivo de voto proferido pelo relator. Próximo item.